Amigos, eu estou aqui no Orquidário da Bluzy. Eu aproveitei e coloquei três plantas, uma próxima da outra, para a gente discutir um assunto. Quando começou todo aquele trabalho de filogenia genética das plantas, aquele trabalho de estudo e divisão de espécies e reagrupamento de espécies, muitos estudiosos começaram a fazer alguns trabalhos relacionados a isso dentro da família Orquidácea das espécies e gêneros brasileiros. Então, alguns trabalhos foram feitos dividindo as cateles que eram a Orantiaca, a Bogeriana, viraram Guariantes, somente as lélias do grupo da Anseps do México são agora as lélias verdadeiras e teve todo um trabalho de reestruturação dos gêneros e espécies. Mas no Brasil houve algo degradante. O que eles fizeram? Eles quiseram acumular espécies dentro de um gênero só. Durante todo esse período de transição, de transformação, de inovação, dentro do conhecimento da taxonomia, da botânica dentro da família Orquidácea, o que eles começaram a fazer? Começaram a fazer estudos e alguns estudiosos, como o Marcos Campassi, ele dividiu algumas espécies dentro de alguns gêneros, como aconteceu na família dos Oncidiums. Aí o que aconteceu? Várias espécies conhecidas como chuva de ouro, como esse exemplar aqui, se transformaram em copência. Várias, copência blanquete, flexuosa, grande flora e etc. Beleza. Várias espécies do grupo do crispo se transformaram em brasilídeo, como o brasilídeo crispo, pretexto, anderiana e etc. E, beleza, até aí tudo bem, né? Aí, copência, brasilídeo, né? Mais o quê? Outras divisões. Tá, não veio um caso. Aí, outros estudiosos começaram a fazer um processo contrário disso. Através de estudo genético, colocaram tudo dentro da família do gênero Gomesa. Perdão, família Orquidácea e gênero Gomesa, que é essa planta aqui. Muita gente conhece Gomesa, dessas florzinhas verdes. Aí, como que você consegue aceitar ou dizer que isso, brasilídeo, pretexto, é uma Gomesa? Né? É a copência. Tipo assim, geneticamente, pode ter um fio, uma aproximação de DNA. Mas a morfologia da planta, o que ela sofreu para se adaptar, o que ela se especializou para chegar onde ela chegou, tem que ser levada em consideração. Eu, particularmente, não concordo. E acho que elas divididas estariam melhor colocadas do que agrupadas. Eu não sei qual é o interesse de agrupar as plantas brasileiras em determinado gênero. Como fizeram, colocaram sofronites, adrolélias, as brasilelias, tudo como catleia. Né? Vai entender. Mas eu acho que isso não é aceitável. Espero que alguém faça um trabalho que conteste isso e volte ao ser o que era, que é o mais viável, na minha opinião. Abração. Valeu.